Tá sendo muito difícil pra um homem tirar você da cabeça dele, tá sendo muito difícil pra aquele homem esquecer você da rotina dele, viu mulher? Ele tenta esquecer você, mas ele não consegue, ele tenta tirar você da cabeça, mas ele também não está conseguindo. Tem um homem que já está há alguns dias sem conseguir dormir direito, sem conseguir se alimentar direito, porque ele está pensando muito em você. Há um sentimento que corrói o coração dele e abala o sentimento dele. Ele sabe que você não foi qualquer uma, ele sabe que você não foi por um acaso, ele sabe que você foi completamente diferente. E tem um homem que está pensando em você. Se você clicar aqui agora no WhatsApp, na fotinha do WhatsApp, na setinha, e aparecer pra você um homem é porque essa revelação é com você. Ele tentou por muito tempo tirar você da mente, do coração, mas foi uma batalha impossível de ser vencida. Se você quiser receber uma oração profética ao final desse vídeo, coloque o teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Clica muito abaixo no coração pra fortalecer o meu perfil, uma estrelinha pra me impulsionar. Porque a vida é feita de escolhas, e a escolha dele foi agir daquela maneira. A vida é feita de desafios, não é verdade? E ele escolheu deixar as coisas acabarem de repente. Mas aquele homem está com a mente bagunçada. Aquele homem está com o coração abalado. E ele vai te procurar, mulher. Ele vai te procurar agora em poucos dias, para conversar com você. Para te pedir perdão por tudo que ele te fez. E eu via, então, o novo ciclo de Deus chegando para a tua vida. Mas ele não estará mais presente. Mas uma tristeza muito grande no teu coração seria curada. E o nome do Senhor será glorificado.